Quando nós compramos aqui, era uma área totalmente degradada. Fizemos todo o nosso trabalho de pasta aí no braço. Eu e o Leide, nós limpamos, roçamos, sabe? E a gente teve que fazer isso passo a passo, trabalho a trabalho. E nós fomos desgravando, né? Aí o Alceu começou a vender o leite, achou que era pouco o valor do leite, ele começou a fazer o queijo, aí nós partimos para regularização, legalidade do queijo. E nesse inteirinho, a gente queria, né? Era desagradável a gente fazer aquele queijo caipira, que não tem nenhuma certificação, que é meio clandestino, né? Eu fiquei, puxa vida, pessoal, eu sou pego aqui com queijo clandestino, olha a vergonha que eu vou passar, né? Nós queríamos uma regularização, obter um selo de serviço de inspeção. Nós procuramos a Prefeitura Municipal de Jaraguari. Mas nós tínhamos que ter uma queijaria. Aí nós começamos a construção da queijaria. E aí isso foi caminhando, né? Com a inspeção, aí veio a fiscalização aqui, fez adequação, passou mais orientações. E aí nós construímos. E com isso fomos agraciados com o primeiro sim de Jaraguari. Essa vontade de empreender, eu tenho sempre vontade de melhorar o meu produto, né? Que o meu produto seja bom, gostoso e bonito, né? Mas foi a insistência minha e dela e o conhecimento, né? Nós não tínhamos conhecimento, eu nunca criei gado leiteiro. Então nós começamos do zero. Nós fomos atrás de conhecimento. Nós lemos muito, nós fazemos muitos cursos. Hoje, para viver no campo, você precisa estudar. Antigamente, viver no campo, quem não queria estudar. Hoje, no campo, tem que estudar para poder sobressair. Nossa, eu acho absurdo o quanto a gente aprende, o quanto a lida da gente acaba sendo mais fácil. Depois das capacitações que eu obtive, né? E continuo obtendo, eu sinto mais segurança no que eu estou fazendo. No que eu estou oferecendo para o consumidor, né? Isso eu percebi. O Sebrae tem passado muita informação para a gente e a gente aproveita todas. Na parte de gestão, fiz um curso de financeiros do Sebrae. Um curso rápido que tem lá. E hoje, eu anoto o quanto entra de leite ali na queijaria, quantos queijos eu faço no dia, quantos queijos eu retiro para vender. Então, tudo é anotado. Aí, quando eu quero precificar, reajustar o queijo, aí eu vou nessas planilhas para fazer o equilíbrio certo. A cidade empreendedora tem feito uma revolução em Jaraguari. Então, a gente sente muito orgulho do Sebrae, nesse momento, apoiando a cidade de Jaraguari. E a gente está indo junto, né? Nós estamos indo junto a esse crescimento todo. Na parte de comercialização, hoje nós atendemos a Secretaria de Assistência Social do município de Jaraguari através do governo do estado. Nós vendemos queijo para eles. Vendemos também em Campo Grande, em conveniências, sacolões. E nós queremos mostrar que o pequeno produtor que se dedica, ele tem condições de fazer um bom trabalho. Nós não tínhamos nada. Essa área aqui era uma área que não tinha nada. Nós tínhamos só a terra e nada mais. Daí nós fomos adquirindo aos poucos. Foram vitórias em cima de vitórias a todo momento.